Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, hoje eu vou começar a gravar a rotina aqui da loja Já vou separar aqui, na verdade eu tenho um monte de pedido, a gente foi muito corrido, já é mais de meio dia Hoje é quarta-feira, já é mais de meio dia e pra vocês terem noção, eu não fiz nada na loja A não ser responder as pessoas no WhatsApp da lista e do atacado, minha gente, graças a Deus, que gratidão, viu? Eu consigo mais nem contar a quantidade de pessoas adquirindo a lista e o atacado também Aff, gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo pela confiança que vocês colocam em mim Muita gente de tão longe, sabe, de São Paulo, Minas Gerais, até pra Amazonas eu já enviei blusinhas, t-shirt E tipo, muito feliz, obrigada a todas vocês Já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, já deixa o joinha Isso me ajuda demais, gente, então deixa o joinha, comenta aqui embaixo no vídeo E bora lá pra mais um dia de rotina Gente, aqui já estou com esse pedido que é de 30 peças, ó Eu deixei, tentei separar ontem, aí consegui separar as 30 peças, só que não consegui Porque eu arrumo tudo, coloco tudo de volta no papelzinho, no saquinho e deixo tudo arrumado Aí eu vou fazer tudo isso agora, vou conferir no final, aí vou embalar, deixar prontinho Porque tem, acho que mais uns 6 pedidos pra separar hoje, vai ter muito pedido Então vocês vão me acompanhar aí E 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 aí Meninas Tô aqui na luta Já Esse é Deixa eu ver Já foram cinco até agora Esse é o sexto Tem um modelinho que já esgotou praticamente todas E vou terminar de embalar E eu acho que ainda tem mais um ou dois Vou ver direitinho E vou mostrando pra vocês Gente Que correria Mas olha só Já consegui fazer bastante aqui Aí duas horas já vou pro correr Duas horas eu vou pro correr ou não Na verdade ainda tenho que fazer os endereçamentos Pra colocar aqui em cima E a descrição de conteúdo também Pra poder ir pro correio Aí minha tia vai ficar aqui pra mim Pra mim ir lá fazer isso Mas bora lá Aí o celular já tem umas 300 mensagens aqui Como eu tô separando os pedidos Eu não tô conseguindo responder Mas assim que eu terminar, assim que eu for no correio Assim que eu der um tempinho Aí eu respondo todo mundo, pego novos pedidos Bora lá minha gente Vou embalar mais esse aqui Vou deixar vocês acompanhando Tchau 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 agora. O mesmo processo das t-shirts também. Vou dobrar aqui de novo pra ficar bem arrumadinho. Meninas, finalizei. Olha só, hoje... Ai, como eu tô cansada. Hoje foram três, seis pacotes. Seis do atacado. E esse pequenininho é da loja que eu vou enviar. E é isso, gente. Graças a Deus. Nossa, muita gratidão. Esse é o primeiro pedido da semana, né? Que foi os primeiros que eu separei. São esses seis. E aí os próximos eu vou separando durante a semana. Acho que agora envio a gente tem na sexta-feira. Vai ficar quarta e sexta envio do correio. Gente, voltei aqui. Tava arrumando tudo. Organizando. E aí chegou um cliente aqui na loja. E... Pra comprar normalmente, como vocês viram, eu tava ali a todo vapor, tentando dar conta pra terminar rápido. Pra poder estar enviando hoje. Que eu falei pra vocês que hoje é quarta-feira. E eu estaria enviando hoje. E... na sexta-feira, né? Também ia estar. Terminei todos os pacotinhos como estão ali. Como eu falei pra vocês. E aí fui atender esse cliente. Ele trouxe a esposa. Veio. E aí ele escolheu uma roupa pra esposa. E até então não falou nada. E de repente, antes de ir embora, ele pediu pra fazer uma oração aqui na minha loja. Diz que era missionário. e que quando passou aqui na frente da minha loja ele sentiu a necessidade de entrar, mas não sabia como entrar na minha loja pra falar comigo. Então foi buscar a esposa dele. Foi buscar a esposa dele pra ter o... pra comprar a roupa pra poder falar comigo. Porque ele sabia que tinha que vir aqui falar comigo, minha gente. E aí eu tava naquela correria e aí eu mesmo assim, eu dei toda a atenção. Atendi como sempre atendo. Só que assim que ele chegou na minha loja eu achei muito estranho. Porque assim que ele chegou ele falou assim Você é muito abençoada. E você sabe, ele falou uma coisa que eu até esqueci. O teu memória é péssima. Mas ele falou, você é muito abençoada. Você tem uma fé muito grande. E aí, do nada uma pessoa vem comprar e fala isso. E saiu, foi buscar a mulher dele. Quando ele voltou aí compraram, como eu falei. E no final ele falou que tinha uma palavra pra me falar. Que tinha algo a me dizer. E gente esse menino eu falei, não. Deve ser alguma coisa. Vai falar um versículo da Bíblia e pronto. Gente, vocês não tem noção. Desde aquela hora que ele tá aqui fazendo uma oração. Ele falou exatamente não. Eu jurava que ele me conhecia gente. Parecia alguém que me assiste aqui no canal. Parecia alguém que me assiste aqui no canal. E eu fiquei pensando, esse menino me conhece. Porque não é possível. Mas eu nunca vi esse menino na minha vida. E aí, gente ele falou muito sobre sobre a minha loja. Sobre os meus sonhos. Sobre os meus planos. Gente, que oração. Ele falou exatamente. Não sei se vocês lembram. Quem assistiu o vídeo antigo que eu falei um pouquinho. Que eu tinha entrado numa fase que tava muito esquecida. A minha loja esqueci dos meus planos. Dos meus projetos que eu tinha. E aí a loja tava só afundando. E tipo vocês lembram? Quem assistiu lembra que eu falei. E aí ele falou tudo isso, gente. Ele falou das amizades. Ele falou de relacionamento. E sabe? Tanta coisa que vocês não tem noção minha gente. E agora já é quatro horas da tarde. E eu não tinha como negar a palavra de Deus, gente. Eu simplesmente me entreguei. E pense numa paz que eu estou agora. muito mais agradecida do que eu sou já a Deus. Muita fé. Muito maior do que eu já tenho. E assim por conta disso por conta que a gente tava aqui eu perdi o horário de ir pro correio. Porque eu faço tudo muito ligeiro. Porque eu gosto de cumprir minhas coisas tudo na data certa. Mas gente por causa desse motivo eu perdi o horário. E assim eu tenho certeza que as meninas vão me me entender, né? Mas eu não jamais mas eu deixaria passar. Tipo falaria não, não posso ouvir nada agora que eu tenho que fazer isso. Então eu estou mega feliz minha gente, sério. Eu tô aqui meio que ainda arrepiada e sabe quando você tá até é uma coisa tão extraordinária que acontece que você fica meio que tentando entender ainda o que foi que aconteceu. Porque eu nunca vi gente, não. Eu tô sem palavras e sem estrutura porque eu tava aqui numa correria que vocês viram tô fazendo as coisas e gente meu Deus do céu eu nunca ouvi sério Deus é incrível gente Deus ele é tão incrível e eu sou muito agradecida a Deus muito, muito eu tenho tanta gratidão porque sabe muitas das vezes a gente ainda faz coisas que desagradam a Deus e mesmo assim ele tá ali ele tá te livrando ele tá te ajudando te ajudando a sabe a realizar seus sonhos sabe é muito gente eu tô mega feliz muito feliz mesmo de ter ouvido essas palavras hoje acho que a gente necessita tanto de Deus sabe antes de qualquer outra coisa a gente necessita de Deus e Deus ele me ajudou em tudo em tudo é gente o menino falou tudo eu tô aqui perplexa porque nenhuma palavra do que ele disse era algo fora porque muitas das vezes a gente até escuta e fala isso foi pra mim mas aí tem uma coisinha não, isso não é pra mim mas hoje não foi exatamente do começo ao fim ele falou exatamente tudo o que aconteceu por isso que o agir de Deus é incrível minha gente é incrível sabe como que não é Deus realmente é Deus e eu tô eu tô perplexa assim tô muito feliz gente eu tenho me aproximado muito de Deus mesmo que tipo não vou muito pra igreja essas coisas mas em questão de fé eu tenho me aproximado muito com Deus porque Deus me ajudou a sair de várias coisas assim que o inimigo vem e ele tenta realmente porque o inimigo ele só quer nos derrubar e no momento que eu mais tava assim que eu já tava indo pro fundo do poço Deus foi lá me socorreu e me levantou e olha só hoje a minha loja cada dia cresce mais e tudo isso aqui gente por mais que eu fale sempre eu falo primeiramente é Deus óbvio que a gente tem que se movimentar tem que fazer mas é 100% Deus gente o que Deus tem pra tua vida o que Deus tem pra minha vida ninguém tira eu falei isso no outro vlog também o que Deus tem preparado pra você ou pra mim ninguém tira então vamos colocar Deus mais à frente gente a gente necessita tanto de Deus e ele tá tão presente na nossa vida às vezes ele tá ali quietinho só esperando você reconhecer que ele é maior do que tudo que ele tudo pode e hoje eu consigo ver isso e graças a Deus todos os meus tombos foi pra mim aprender alguma coisa e graças a Deus gente eu sinto muito eu sei que as meninas que compraram no atacado vão assistir e eu peço muita desculpa porque sempre que eu falo andar eu gosto de cumprir mas infelizmente hoje eu não consegui por conta disso eu juro que a gente passou a tarde passou tão rápido que eu não consegui nem ver a hora passando e eu tô muito feliz gente sério e aí os pacotinhos estão ali como eu falei eu vou fazer o endereçamento agora vou mostrando tudo pra vocês e peço que me perdoe por favor então gente ficou aqui todos os pedidos eu ainda não peguei os novos pedidos que tá no celular vou sentar agora pra fazer isso e vou sentar também pra fazer todo o endereçamento do atacado e já fazer as notinhas pra deixar tudo pronto porque deixa eu colocar aqui pra mim minha gente eu tô tão destruída eu não tô aguentando mais essa vida de ficar tão feia eu vou eu vou me arrumar vou vou no salão de beleza essa semana acho que amanhã 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 vou trazer mãe amanhã e as meninas que mãe fica na loja aí eu vou logo quando eu chegar aí sim é isso que eu tô pensando sabe o que eu vou fazer ai Deus é tão bom eu fiquei pensando aqui eu sempre envio agora na porta da tarde que tipo três horas no máximo eu tenho que tá lá pra enviar aí como eu não fui hoje só que tipo o pedido que eu envio hoje fica lá no correio ele só é enviado amanhã porque o carro do correio ele passa 11 horas da manhã só que assim que eu chegar na loja vou deixar tudo pronto assim que eu chegar na loja na loja aqui eu já vou direto no correio e faço o envio de manhã cedinho aí o carro do correio vai passar e já vai levar então vai ficar a mesma coisa se eu tivesse enviado hoje olha como Deus é bom então se eu tiver essa ideia eu vou trazer mãe pra que eu possa fazer isso e pra que amanhã viaje da mesma forma que já ia viajar as encomendas das meninas então é isso vou terminar aqui vou mostrando pra vocês já vou também eu já editei um vídeo vou só postar agora no youtube pra vocês um vlogzinho e é isso gente olha só preenchi aqui o endereçamento falta só dois vou colar agora deixar tudo prontinho pra amanhã logo cedo aí eu tinha dois papelzinhos aqui de declaração de conteúdo aí já preenchi também pra ficar mais fácil amanhã eu vou pegar o restante porque são três, seis, sete sete pacotes pra enviar só tem dois aí no caso falta cinco ainda mas esse eu vou deixar tudo pronto tudo coladinho já com os endereços gente já tô aqui com o cabelo amarrado porque a coisa tá feia amanhã vocês vão me ver diferente porque eu vou fazer um progressivo no nome de Jesus mas olha só gente eu vim aqui indicar mais uma vez o canal dessa menina maravilhosa sempre converso com a mãe dela o canal é da filha dela e deixa eu ver aqui como que é o nome vocês lembram que eu falei gente é pra quem gosta da rotina de casa olha que amor gente olha isso meu celular todo quebrado não reparem mas é porque nesse celular tem minha vida quer dizer meus negócios olha aqui gente que amor eu amo sério depois de vlogs de loja eu amo ver rotina de casa e olha só deixa eu mostrar aqui pra vocês é que amor gente eu tenho 555 inscritos hein menina Brenna Kelly gente vou deixar o link na descrição pra vocês e dar aquela força pra ela se inscrevam no canal dela vocês vão gostar de assistir a rotina então gente vão se inscrever sim vamos dar uma força pra ela tem que ser assim vocês me dão uma força eu ajudo vocês como posso é e vamos ajudar a Brenna agora vamos aumentar depois eu vou voltar aqui só pra ver quem são aqui inscritas fiéis que me ajuda quando eu peço 555 inscritos eu quero ver vou voltar pra ver quanto que vai ficar depois então tá na descrição procurem também vou deixar aqui o nome Brenna Kelly tá essa fotinha pra vocês verem tá ruim de focar mas acho que dá pra vocês verem no celular ô meu Deus mas é isso gente tem muito vídeo bacana ela acabou de ser mamãe ai comida adoro ver comida me dá logo fome já dá vontade de comer gente deixa eu falar também e já vou mandar um beijo pra mãe dela né a gente de vez em quando conversa eu não tenho muito tempo de conversar com vocês mas até pra responder em questão do atacado a lista é bem rápido mas é tempo mesmo gente tá muito corrido aí deixa eu mostrar pra vocês acabei de colocar todo o endereçamento ali nos pedidos do atacado tá tudo bem prontinho meu gente pra amanhã só só ir no correio aí vou trazer minha mãe pra me ajudar olha aqui eu esqueci de mostrar pra vocês são sete pacotes olha quase do tamanho do meu balcão gente graças a Deus a maioria é de 30 a 20 peças acho que só tem um que é 15 mas a maioria é de 30 a 20 peças olha que lindo ai gente eu fico apaixonada aí as t-shirts ainda temos ó tenho que arrumar isso amanhã que foi em Deus porque hoje não dá mais tempo pra nada aí eu tava aqui tô aqui na loja já tá de noite gente aí tô pensando se eu passo chapinha no cabelo aqui ou se eu vou pra casa mas aí consegui organizar tudo vou pegar um shortinho o negócio do atacado já tá virando coisa de vlog vou tirar um shortinho também 36, 38 pra levar lá pra outra loja de São Cristóvão que é a outra loja né e é isso bora lá e amanhã levar no correio e vou finalizar esse vlogzinho do atacado então gente ó já tô organizando aqui pra levar pro correio como eu falei mãe veio e eu vou pro correio agora tô colocando tudo aqui nessa sacola ó pra ver se eu consigo levar tudo e vou pro correio agora enviar tudo direitinho como prometido ontem então gente ó acabei de sair da lotérica do correios ó deixa eu ver se dá pra vocês ver o correio entreguei peguei mais esses papelzinhos pra mim agora ficar mais fácil de enviar e agora eu vou pra loja tentar fazer provador alguma coisa e vou encerrar esse vídeo porque eu já fiz o que eu combinei com vocês e é isso prontinho gente eu vim só finalizar esse vídeo espero que vocês tenham gostado foi só de atacado vou começar a gravar vídeo de vlog da loja agora e é isso não deixe de se inscrever deixa o like que vai me ajudar muito comenta aqui embaixo comenta aqui embaixo